Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, regresso então para resolver mais uma questão agora do grupo 6 do exame de físico-química do ano 2015, segunda fase. Vou resolver então neste vídeo do grupo 6 os 3 exercícios, estas duas questões de escolha múltipla, a primeira à segunda e depois uma questão onde já é desenvolvimento e teremos que fazer aí alguns cálculos e trabalhar algumas ideias. A questão diz-nos o seguinte, a figura 3 que não se encontra à escala está representado um carrinho que percorre o troço final de uma montanha russa. Admito que o carrinho de massa 600 kg passa no ponto A situado a 18 metros do solo com uma velocidade cujo módulo é igual a 10 metros por segundo. Considero o solo como referência da energia potencial gravítica, quer dizer, considerado então o solo aqui a nível de cálculo para a altura associada à energia potencial, considero o solo como nossa referência dos 0 metros, e considero que o carrinho pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo de partícula material. Entre os pontos A e C, a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas que atuam no carrinho é desprezável. É pá, sendo assim, sendo assim, a variação da energia mecânica no trajeto AC é igual a 0, isto porque a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas é desprezável. Sendo desprezável, podemos então aplicar a constante energia mecânica, ou seja, a energia mecânica é constante em qualquer ponto do trajeto. A energia mecânica em qualquer ponto que a gente considera há de ser sempre o mesmo valor. O que acontece é que a energia potencial se converte em cinética e vice-versa. Logo, a variação da energia mecânica entre dois quaisquer pontos neste trajeto tem que ser 0. A energia cinética e a potencial variam, mas a soma das duas é que se mantém constante na ausência de forças, ou melhor, quando a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas é desprezável, ou seja, consideraremos 0. Na primeira questão diz-nos o seguinte, a energia cinética do carrinho será o quádruplo da sua energia cinética no ponto A, em que situação? Quando a velocidade do carrinho for o dobro da velocidade em A, quando a energia potencial gravítica do carrinho for metade da energia potencial gravítica em A, quando a velocidade do carrinho for o quádruplo da velocidade que ele tem no ponto A, quando a energia potencial gravítica do sistema carrinho mais terra for um quarto da energia potencial gravítica no ponto A. Bem, eles querem aqui que a energia cinética do carrinho seja quatro vezes maior. Então pensemos na forma da energia cinética. A energia cinética é simplesmente o produto entre metade da massa do objeto vezes a sua velocidade ao quadrado. Se consideramos o mesmo objeto, quer dizer que a massa não aumenta nem diminui, ou seja, quem pode fazer variar esta energia cinética neste caso é simplesmente a velocidade. E como a velocidade está ao quadrado, se eu quero que a energia cinética seja quatro vezes maior, eu tenho que dobrar a velocidade. Imaginem este caso, consideramos a energia cinética no ponto A, assim, a energia cinética em A, e depois estaria obviamente ali a velocidade em A. Se eu considerar um segundo ponto, vou considerar o ponto B, onde a velocidade de B é o dobro, é o dobro da velocidade em A. Qual seria o valor da energia cinética nesse ponto B? Fazendo a substituição, tentando-a comparar com a de A, a energia cinética nesse ponto B seria exatamente igual a 1 meio da massa vezes VB ao quadrado. E reparem, reparem que nós podemos substituir a velocidade em B pelo dobro da velocidade em A, então teríamos a energia cinética em B igual a 1 meio da massa, cuidado aqui, 2 vezes VA ao quadrado, ao quadrado do produto, é o produto dos quadrados, ou seja, isto fica o quadrado de 2 e o quadrado da velocidade, ou seja, teríamos a energia cinética em B igual a 1 meio da massa, o quadrado de 2 é 4 vezes a velocidade em A ao quadrado. Se eu colocar este 4 aqui em frente a esta expressão, então teríamos a energia cinética em B, 4 vezes, abri a parênteses, aqui só para ficar destacado, o meio da massa vezes a velocidade em A ao quadrado, e reparem que este valor aqui é exatamente o valor da nossa energia cinética em A, ou seja, se eu duplicar a velocidade, quadriplico a energia cinética, sendo assim, a energia cinética é o quádruplo quando a velocidade do carrinho for o dobro, e teremos assim resolvida a primeira questão. Segunda, bem, quanto à segunda questão nós temos o seguinte, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no carrinho é, bem, a força gravítica ou o peso, como vocês o conhecem, é uma força conservativa, se é uma força conservativa, ela não depende do deslocamento efetuado, por isso é que o trabalho do peso, ou da força gravítica, como quiserem pensar, o trabalho da força gravítica pode ser calculado como simétrico da variação da energia potencial gravítica, visto que o peso é uma força conservativa, não depende do deslocamento efetuado, apenas depende da variação da altura que o corpo se encontra. Bem, teremos aqui algumas opções, o trabalho realizado pela força gravítica, que atua no carrinho é, e temos aqui uma comparação maior entre os pontos A e B, do que entre os pontos B e C, comparando estas duas ideias, e pegando, pegando aqui neste conceito, se o trabalho da força gravítica é o simétrico da variação da energia potencial, quer dizer que o trabalho do peso apenas depende da variação da altura, porque não varia a massa, não é? Vocês sabem que a energia potencial, a energia potencial é o produto, não é? Entre a massa, a aceleração gravítica e a altura. A massa e a aceleração gravítica, neste caso, não variam. Então esta variação da energia potencial apenas se prende com a variação das alturas. Comparando a altura, a variação da altura quando efetuamos este trajeto de B até C, a variação da altura, a variação da altura neste trajeto, ou seja, um ΔH, há de ser igual a 9 metros, ou melhor, melhor, menos 9 metros, se quiséssemos pensar em altura final menos altura inicial. Se compararmos, se compararmos, atenção que a variação da altura não é a variação da energia potencial. A variação da energia potencial depois teriam que colocar também o produto entre a massa e a aceleração gravítica. Estou apenas a depender, a dizer que este, o fator aqui que pode fazer com que seja maior ou menor é a variação da altura, porque a massa do carrinho e a aceleração gravítica são constantes. Por isso, o fator que influencia onde o trabalho é maior ou menor é apenas, neste caso, a variação da altura. Por isso é que eu estou a ver as variações. Se é que me vai dizer onde é que é maior, há de ser o trabalho do peso é tanto maior, quanto maior for a variação da altura. E agora vou ver a variação da altura quando me desloco de A até B. Então será esta a variação da altura. Então reparem, reparem-se, se esta altura que o ponto A se encontra é 18 metros e a altura que o ponto B se encontra da nossa referência são 9 metros, 18 menos 9 dá 9. Então esta variação aqui da altura também será menos 9 metros. O que quer dizer que nestes dois trajetos, a variação da altura é a mesma. Se a variação da altura é a mesma, o trabalho efetuado pela força gravítica, ou seja, o trabalho da força gravítica no trajeto de A a B, é exatamente igual ao trabalho da força gravítica no trajeto de B a C, porque as variações das alturas são iguais. Logo, sendo assim, a opção A está fora, porque não é maior, e a opção B também está fora, porque não é menor, é igual. Restam-nos então duas opções. Positivo entre os pontos A e C, reparem que entre os pontos A e C é positivo, sempre que vamos a descer, o trabalho do peso tem sempre um valor positivo. É aquela ideia, quando vocês descem, todos os anos ajudam. Quando vocês descem, o vosso peso, o peso ajuda o movimento de descida. Ajuda quer dizer, ganham intensidade. Se vocês se atirarem de um prédio, não ajuda nada, aí ajudava era que fosse o contrário. Mas eu falo em ajudar o movimento, favorece o movimento, aumenta, aumenta-vos a energia. Se estiverem exatamente a fazer uma subida, é exatamente o contrário. Na subida, o peso prejudica, ou seja, faz trabalho. Enquanto que aqui o trabalho na descida do peso é um trabalho potente, quando vocês sobem, o trabalho do peso, aí já é negativo, e nós dizemos que é um trabalho resistente. Cuidado com estas coisas. Logo, se estamos numa descida, o trabalho é positivo, mas isso também não decidiria nada nestas duas opções. A segunda parte é que vai decidir, é negativo entre os pontos C e D, ou então é nulo. Reparem que entre C e D, nós estamos num trajeto horizontal. Quando vocês efetuam um trajeto horizontal, há variação da altura num trajeto horizontal? Não há. Se não há variação da altura no trajeto horizontal, a variação da energia potencial é zero. E se a variação da energia potencial é zero, o trabalho da força gravítica também terá que ser zero. Por isso, a resposta correta, há aqui a opção D. É positivo na descida, porque é potente, e nulo entre C e D, porque estamos perante um trajeto horizontal. E teríamos assim a resposta à segunda questão. Passemos então à última questão deste grupo, que nos diz o seguinte, considere que entre os pontos C e D, que distam 13 metros entre si, atuam no carrinho forças de travagem, cuja resultante tem direção horizontal, e cuja intensidade é constante, imobilizando-se o carrinho no ponto D. Se o carrinho se imobiliza no ponto D, a velocidade em D só pode ser zero. Imobilizou-se, quer dizer, parou. Calculo a intensidade da resultante das forças de travagem que atuam no carrinho no percurso entre C e D. Bem, reparem que estas forças de travagem já são forças não conservativas, vão estar dependentes do deslocamento efetuado. O que eu costumo fazer nestes casos é desenhar assim aqui um sistema de forças. Nós temos aqui o carrinho, temos aqui a força gravítica, que é o peso, temos a reação normal, temos a reação normal, que anula o peso, a resultante aqui no eixo vertical é zero, porque o carrinho não sobra nem desto, quer dizer que a normal, então, equilibra o peso, e depois a única força que temos são então estas forças de travagem. Temos assim aqui as tais forças de travagem que a força resultante, reparem que como a normal em termos vetoriais é o simétrico do peso, em termos escalares é igual, ou seja, em termos de componente escalar, da intensidade dos dois vetores é o mesmo, mas em termos vetoriais eles são simétricos, logo, porque têm a mesma direção, o mesmo comprimento, mas sentidos contrários, daí a nível vetorial são simétricos, a nível escalar são iguais, ou seja, a mesma norma, o mesmo comprimento, logo, se a normal anula o peso, a força resultante, há de ser simplesmente igual às tais forças de travagem, então, sendo assim, eu vou ter aqui a força resultante que será igual às forças de travagem. Bem, mediante isto, mediante isto, eu posso aplicar, posso aplicar neste exercício, quando há aquela história das forças não conservativas em ação, se o movimento for oblíquo, eu aplico que o trabalho das forças não conservativas é exatamente igual à variação de energia mecânica, se estiver perante o movimento horizontal, posso pensar na lei de trabalho de energia. Isto não quer dizer que no movimento oblíquo também não o possa fazer, mas no movimento oblíquo é melhor esta ideia. Se estiver no movimento horizontal, aqui se for oblíquo, se estiver no movimento horizontal, a ideia que me servirá melhor é aplicar a lei do trabalho e a energia, que me diz que o trabalho da força resultante é simplesmente igual à variação de energia cinética. Então é isso que eu vou aplicar, o trabalho da força resultante, essa força resultante há de ser a resultante das forças de travagem, será exatamente igual à variação de energia cinética entre o trajeto C e D. o que eu vou é já orientar aqui o exercício, mas eu não quero trabalho ou quero intensidade, então vou abrir o trabalho para a sua forma. Isto está a ser então o módulo dessa força resultante de travagem, ou dessas forças, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que essa resultante há de fazer com o vetor deslocamento. Isto está a ser então igual à variação de energia cinética. Resolvendo esta ideia em função da resultante das forças, nós vamos obter que essa resultante será simplesmente igual ao quociente entre a variação de energia cinética no trajeto C e D por Δx, que é o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. E agora vamos determinar, o exercício já está orientado e está a ser em newtons, agora o que nós vamos determinar aqui é o valor dessa força resultante. Para fazer isso, precisamos determinar todas estas pecinhas. Olhando aqui para o Δx, que é o mais fácil, nós temos ali que o Δx há de ser o deslocamento efetuado, são 13 metros. Quanto ao ângulo, quanto ao ângulo, também é bastante simples, a força resultante há de fazer com o Δx, estes ângulos têm de ficar explicitados na vossa resposta. E reparem que o deslocamento efetuado, há de ser este, há de ser aqui, o deslocamento tem sempre no movimento de reta e linha horizontal, tem a direção e sentido do movimento, para onde vocês se deslocam, a força resultante é uma força de travagem, é uma força de travagem logo, logo será, tem a mesma direção do deslocamento, mas, porque diz ali, tem a mesma direção, alguns ouvir isso, exato, tem direção horizontal, só que, sendo uma força de travagem, tem sentido contrário, quer dizer aqui que o ângulo será 180 graus. Bem, temos então o deslocamento, temos o ângulo, que o percento de 180 é menos 1, teremos então que determinar a variação de energia cinética entre o ponto C e o ponto D, pegando então nisso, a variação de energia cinética entre C e D, uma variação é sempre final, menos inicial, será então a energia cinética em D, menos a energia cinética no ponto C. A energia cinética no ponto D será 0 joules, isto visto que a velocidade em D é 0, porque ela imobiliza. Logo, isto há de ficar resolvido se conseguimos determinar o valor da energia cinética neste ponto C. Como é que podemos determinar o valor desta energia cinética no ponto C? Nós sabemos, dizem-nos no problema, que no trajeto de A até C, isto aqui, entre os pontos A e C, e a soma dos trabalhos realizados pelas forças não conservativas é desprezável. Pegando então nesta ideia, eu posso dizer que a variação da energia mecânica entre A e C é exatamente igual a 0. O que isto quer me dizer então, que a energia mecânica em A será exatamente igual ao valor da energia mecânica igual à energia mecânica no ponto C. Se a variação é 0, quer dizer que a energia mecânica é constante, mantém-se igual em todos os pontos. Abrindo estas fórmulas, a energia mecânica em A será então dada pela soma entre a energia cinética no ponto A mais a energia potencial gravítica no ponto A, que será igual à energia mecânica em C, que será simplesmente a energia cinética no ponto C, que é exatamente aquilo que eu pretendo, mais o valor da energia potencial no ponto C. E reparem que esta energia potencial em C será igual a 0 Joules, visto que a altura do ponto C relativamente à referência da energia potencial são 0 metros. Ou seja, nós vamos ficar apenas com esta igualdade. para terminar a energia cinética no ponto C, eu vou ter que somar a energia cinética em A mais a energia potencial em A. Atendendo que a energia cinética se calcula como o meio da massa, neste caso é em A, VA quadrado, e a energia potencial se calcula como o produto entre a massa aceração gravítica e a altura, e se é em A, obviamente trabalhamos com o ponto A, esta equivalência se ficará da seguinte forma, a energia cinética em A há de ser 1 meio vezes a massa que são 600 kg vezes a velocidade em A que são 10 m por segundo ao quadrado mais a energia potencial em A que é a massa 600 kg vezes a aceleração gravítica 10 m por segundo ao quadrado vezes a altura do ponto A que são 18 m e isto dar-me-á então a energia cinética no ponto C o que efetuando aqui os cálculos a energia cinética em C é exatamente igual a 1,38 vezes 10 elevado a 5 Joules logo 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 a variação da energia cinética entre os pontos C e D isto voltando a esta ideia será igual a energia cinética em D é 0 então menos a energia cinética em C ou seja 1,38 vezes 10 à 5 voltando voltando para o cálculo final da intensidade resultante das forças a força então resultante ou resultante das forças de travagem será exatamente igual variação de energia cinética menos 1,38 vezes 10 à 5 isto obviamente estamos a falar em Joules a dividir pelo nosso deslocamento que é 13 vezes o cosseno o cosseno de 180 graus o K dar menos 1 e sendo assim então a resultante das forças efetuando os cálculos e já colocando em algarismos significativos a dar 1,1 vezes 10 à 4 N porque estamos a falar obviamente de forças fico-me então por aqui falta apenas o último grupo do exame até já